Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Com a saída quase certa do zagueiro uruguaio, Bruno Mendes, o Internacional de Porto Alegre está no mercado, em busca de um zagueiro para repor a saída. Emprestado pelo Corinthians ao clube gaúcho até julho, para permanecer com o jogador, o Inter terá que pagar cerca de 6 milhões de dólares, o que dificilmente irá acontecer. Neste cenário, o nome do zagueiro cria da base do esporte, Adrielson, emprestado ao Alvaz, dos Emirados Árabes Unidos, até o final desse mês, e que dificilmente seguirá no clube árabe, surge no radar do Colorado. A informação é da jornalista, Bruna Marçal, do Portal Colorado. Com as negociações para a permanência de Adrielson nos Emirados Árabes travadas, pela falta de acerto financeiro, a ideia da direção leonina, é de reintegrar o jogador ao elenco rubro-negro, para a disputa da Série B. Porém, o alto patamar salarial do jogador, pode fazer com que ele não fique na ilha. Além disso, na avaliação da direção e comissão técnica rubro-negra, o leão está bem servido na posição no momento. Neste cenário, o Internacional surgiria como um forte e provável destino de Adrielson. A equipe gaúcha que já tentou a contratação do zagueiro rubro-negro em 2019, entrou em contato com o agente do jogador, para manifestar interesse na chegada do zagueiro, e saber como foi a performance nesse quase um ano de Emirados Árabes, e deve fazer investida pelo jogador, assim que ele retornar ao esporte. Sempre cauteloso em relação a negociações envolvendo chegada ou saída de jogadores ao esporte, o presidente do clube, Yuri Romão, em entrevista à Rádio Clube de Pernambuco, não entrou em detalhes, quando questionado sobre o assunto, tratando apenas como especulação, até o momento. Sobre especulações eu nem comento. Eu não recebi proposta por ninguém. Nem de Adrielson e nem por qualquer outro atleta, disse o mandatário rubro-negro. Torcedor, na sua opinião, o que é melhor para o esporte no caso Adrielson? O retorno do zagueiro à equipe leonina, ou uma nova transferência do zagueiro para outra equipe? Deixe sua opinião. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro dos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!